Fala galera, e aí? Beleza? Bom, tamo aqui numa fila de um posto galera, infelizmente a gasoína de quinta-feira passada já acabou e aqui em Brasília, cara, tá longe de normalizar. A última notícia é que tá faltando etanol em Brasília pra misturar com a gasolina, eles até venderam gasolina pura ontem e anteontem, né, pra poder suprir, deixa eu acender a luz aqui, pra poder suprir, né, a população, mas aí faltou gasolina, gasolina chegou, só que aí agora eles não querem vender mais a gasolina pura, né, vão vender a gasolina misturada. E mais ou menos por volta de meio-dia, né, do horário de hoje, tava previsto, né, a chegada de um caminhão de álcool, né, pra fazer a mistura com a gasolina. Mas parece que o caminhão tava a pouco mais de 200km daqui, então até o caminhão chegar, até misturar, né, a informação oficial aqui que é um prazo de 24 horas pra começar a distribuição. Então nós estamos aqui numa fila aqui, né, a previsão é que talvez chegue 9 horas da noite, né, mas a maioria dos gerentes de postos aqui estão dizendo que talvez amanhã ou sexta de manhã, né, então aqui tá longe de normalizar, pessoal. Então, né, eu estacionei o carro aqui na fila, o carro que estacionou atrás de mim, tomou uma batida aqui agora, né, vocês vão ver aí agora as cenas aí. Estragou muito o carro que encostou atrás do meu, né, o cara bateu atrás do carro que tava atrás do meu, encostou no meu, meu chegou pra frente e por uma unha não encostou no carro da frente. E como, né, vocês já acompanharam no canal aí, eu já pintei, né, a para-choque da frente, capô, a frente do meu carro já tá beleza. A única coisa que eu não havia pintado ainda era o para-choque traseiro do carro e tava, é, mas não tava tão ruim, agora ficou bem ruim porque trincou o resto da tinta do para-choque traseiro e o teto do carro, né, do focão aí, pessoal. Então, enfim, né, eu aliviei o cara porque, enfim, não vou cobrar do cara uma coisa que já tava, já tava, né, o para-choque já não tava muito bom. Então, só terminou de estragar aí, né, isso. Bom, pessoal, tamo aqui, focão ali no último da fila, tamo aqui abastecendo aqui, tentando abastecer. Olha o tamanho da fila, o focão é depois daqueles dois prédios ali, ó. Bom, galera, duas horas depois, né, de uma fila enorme, tá tão pertinho do posto. Vou pôr aquele desse prédio aqui, ó. Olha lá. Tem um rosto de piranga. Pessoal, fila. Eu acho que a gente vai conseguir abastecer aqui. Parece até que tá quebrado, né, pessoal, mas não. É porque tá só no cheiro mesmo. Então, até agora, 242 quilômetros com 100 reais. Eu não lembro quanto que eu abasteci, não sei se foi 480. É, mas eu vou fazer os cálculos aí até pra ver quanto é que fez a média aí. Mas eu acho que já fiz até tranquilo. Aí, pessoal, a fila que eu tava. Consegui botar aqui 100 pontos. Dá pra segurar aí até o final de semana. Tamo com outro posto aqui, pessoal. Aqui na 210. Da Samambai aqui, ó. 210, 410 aí, ó. Olha o tamanho da fila. Tá dando volta lá do outro lado da pista. Isso aí, um abraço. Ative aí as notificações. Se inscreva no canal. Nós estamos aí com esses vlogs aí, né. Desse dia a dia aí. Nesse período aí de greve dos caminhoneiros, né. Racionamento e combustível. Mas vamos voltar pra pauta do canal, né. Nós temos muitas coisas legais aí. Tem a questão de hidratação. Limpeza de banco de couro, pessoal. Esse box aqui, ó. Ele é couro. Então eu preparei um vídeo aí. Bem bacana aí. Como você pode limpar e hidratar o seu couro aí. De forma caseira. De forma eficiente. Que limpe de verdade o couro do seu carro. E que hidrate. Beleza, pessoal? Então tem um vídeo que eu gravei aí. Na produção. Que eu devo aí publicar esse vídeo aí. Até no máximo no sábado. Beleza? Então tem muita coisa legal. Continua acompanhando o canal aí. Continua dando essa força aí. Que a gente tá empenhado aí. Gravar. Sempre em busca de dicas novas aí. Pra vocês aí que são assinantes do canal. E pra você que tá chegando aí agora aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.